MOLECA SEM VERGONHA MOLECA SEM VERGONHA 15 ANOS DE SUCESSO Eu sou o Maldinho Eu sou o Zezé Júnior Eu sou o Amado Basílio Nós somos da banda Os Flores E nós estamos aqui para dar os parabéns e desejar bem de sucesso para os 15 anos da banda MOLECA SEM VERGONHA É isso ai, eu sou o Flores Sucesso para vocês viu parceiros não Tamo junto